Dá uma olhada o que eles fizeram aqui, ó. Eles pegaram um estilete velho, esquentaram ele, envergou, colocou numa madeira e agora tem um descascador de fio muito prático, muito fácil de usar. Vamos tentar fazer? Peguei aqui o estilete, vou usar uma lâmina bem novinha pra garantir que vai dar certo, ó. A gente vai esquentar aqui no fogo, depois prender na madeira. Mas antes vou prender a madeira aqui na morsa, porque isso daqui tem que ser bem rápido. Na hora que a lâmina estiver quente, a gente já precisa vir com ela pra cá. Então já vou deixar aqui tudo preparado antes. Pra acender o fogo aqui, ó, vou deixar bem forte pra ficar basicamente um maçarico. Olha só, bem forte mesmo, a gente vai esquentar ele bem aqui no meio, ó. Se você tiver um maçarico também dá certo. O importante é colocar ele bem aqui no meio, ó, e deixar esquentar. Olha como é que ele já tá mudando de cor, ó. Começou a ficar azul, tem que ficar vermelho. Vamos ver se vai. Ainda não, ainda não. Mais um pouquinho. A gente vai esquentar bem aqui, ó. Deixa eu esquentar mais um pouco. Se a gente envergar isso daqui sem estar quente o suficiente, ele vai acabar quebrando. Olha como é que ficou. Ficou bem envergado. Agora a gente vai vir com ele aqui em cima, ó. Precisa deixar ele só um pouquinho pra fora. Só o suficiente pro fio passar ali no meio. Mais ou menos assim, ó. Então vai depender também do fio que você quer descascar, né? Como esse fio meu é o mais fino, o espaço que eu vou deixar ali é menor. Se você olhar bem ali, ó, eu deixei uma gritinha bem pequenininha. E aí é suficiente pra passar somente o fio, mas a capa dele vai passar por fora. E aí vai cortar com o próprio estilete. Eu pensei que ia rachar toda a madeira, mas não. Não rachou não. E é por ali que vai passar o fio. Aí eu peguei um parafusinho e duas arruelas pra gente colocar aqui por cima. Vou começar aqui a bater com o martelo. E aí o resto a gente parafusa. Isso aqui eu não sei muito bem pra que me colocou. Do jeito que esse negócio tá firme ali dentro, o fio não vai ter força pra poder arrancar essa lâmina daí de dentro. Mas ele fez e a gente vai fazer igual, né? Agora não tem como essa lâmina sair daqui de dentro. Olha como é que ficou aí, ó. Ele ficou uma gritinha bem fininha ali. Então vai dar pra poder descascar fio bem fininho. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Eu tenho alguns fios aqui pra gente testar. Vou começar com esse daqui, ó. A capinha dele é bem grossa, vai ser bom pra gente testar. E a alma dele é bem fininha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar ele por aqui. Porque o objetivo, na verdade, desses desencapadores é mais pro pessoal que tira a capa dos fios pra vender o cobre que tá dentro. Então você pega um fio grande e tira a capa dele todinho. E aí é só puxar, né? Você não precisa ficar igual eu tô aqui com o estilete, tirando um por um, descascando. Demora muito desse jeito. Olha só. Comecei. Vou passar aqui por baixo. E aí eu vou puxar aqui com o alicate. Teoricamente ele deve cortar toda a capa. Vamos ver. Rapaz, tem que fazer força, hein? Mas tá cortando. Olha. Tá indo, hein? Arrebentou o fio. Tanta força que eu precisei fazer. Olha, mas tá indo, ó. Vou tentar com o fio mais fino. Eu passo o fio de cobre aqui por dentro. Olha, esse daqui tá cortando um pouco melhor. A capinha dele é um pouco mais mole. O outro, a capinha dele é bem ressecada, ó. Olha, esse aqui tá cortando bem, ó. Nem tô fazendo muita força. Ele acaba cortando um pouquinho dos fios junto. Se você olhar bem aqui, dá pra ver que o dente aqui, ó, ele envergurou também. Isso acontece porque a gente aqueceu muito essa lâmina e acabou retirando a tempra dela. Então ele ficou muito mais maleável. Dá muito trabalho e pouco resultado. Não vale a pena. Tá desaprovado.